E aí clã, Xau, eu tô aqui de novo, hoje a gente tá vindo com minoria novamente Metroidvania pra PC e Nintendo Switch, muito legalzinho, mesmo criador de Momodora Sucessor espiritual deste jogo incrível que a gente gostou, é uma série né E hoje a gente vai continuar da cadeia Muito bem, no último episódio a gente foi traído aí por aquele menininho Com uma faixa na mão A gente também derrotou uma bruxa da grama Tem até um menininho aqui, um menininho, não sei Querendo escapar A gente já vai ajudar Beleza Outra coisa que a gente fez também foi obter a espada Eita Vamos falar com ela Oi aqui, não sei Nós estamos lendo os diálogos Muito obrigada por me resgatar, meu nome é Canfor, é um homem, é um muri Eu sou a irmã Ana Fran e essa irmã Semina, somos membros da Inquisição, isso Diga-me pelo amor de Deus onde nós estamos Em um tipo de prisão, mas eu não sei dizer exatamente onde Estou confinado aqui há dias, uma mulher frica, eu acho, me aprisionou Ela aprisionou minha família e eu, ela estava planejando nos vender como escravos Que horror Não vi mais ninguém desde que vim parar aqui Tudo que tenho comigo é uma chave que encontrei nesse buraco Uma chave? Que você acha, ela pode nos ser útil Podemos ver a chave que está falando? Claro, está aqui Mas a gente conseguiu uma chave do porão E aí a gente vai tentar ajudar o Canfor E ele vai ajudar a gente muito mais do que o contrário No final do vídeo eu vou mandar um salve aí Um parabéns para os nossos inscritos Amiguinhos que nos acompanham aí Mas é somente no final do vídeo A gente também obteve essa esprada Brunilda Brunilda, isso Ela dá um X no nosso dano, mas ela é mais rápida É mais rápida Precisamos achar o porão de Zgricórdia A gente vai dar uma exploradinha de leve A gente vai dar uma exploradinha de leve O que temos aqui Moeda de prata obtida Mais um incenso Quero morrer, eu quero morrer Bom Esses bichos aí que eles não estão com muito bem Os pensamentos estão meio negativos A gente conta primeiro O bico sem sair O bico sem sair E o bico sem sair O bico sem sair E o bico sem sair A gente está indo bem A gente vai explorar pelo lado esquerdo, então a gente salva e volta, porque tudo que é explorado, caso morra, se perde Vamos dar uma olhada aqui para o lado esquerdo, isso é espinho mesmo, bem que parecia diferente Atarax Muitos incensos mesmo Mais uma vez para salvar Vamos subir o elevador Tem os dois lados Não deu muito certo, a gente quer dizer que a gente acaba usando o nosso especial atoa O que é isso aqui? Se adquirir uma habilidade boa para ser, a gente pule novamente quando estiver no ar para desferir um corpo a corpo A gente não adquiriu nada, porque isso aqui a gente já tinha, as espadas que a gente conseguiu Salvou Salvou Bom Só de encostar no corpo das gurias já tomam o leds acerto Gastamos aí Gastamos aí Um bagulho à toa Acho que esse é o lugar que tinha que ter ido antes O que é isso? Ah, agora ela salta E aí dá para dar um... Ah, agora eu vi vantagem Ela joga uma faca ainda Mulher bruta demais Uma alavanquosa A gente vai parar aí A gente vai parar aí Tá muito dano mesmo, hein Nossa, dá um pouquinho mais de dano que isso Sucesso hein Não tem como ir pra lá Beleza, temos um save aqui Desce no elevador e vamos de novo Isso Queima todos os As poções apertando o botão errado A poção é de novo Porta trancada Me fez isso aí Botando machado pra cá e pra cá também Abrimos com uma chave Um pouquinho de cautela mas não muita Será que é possível chegar ali em cima? Gastamos novamente nosso negócio à toa Essa aqui é uma guarda um pouco mais vitaminadinha Mas morreu igual Temos aqui um documento Combinação 1909 Memorizem isso vai ser importante mais tarde Trancada Trancada Concha de soco obtido Mais um incenso Tinha muitas coisas pra cá não viu Tinha muitas coisas pra cá não viu Talvez Realmente dava pra evitar essa área Abrimos com a chave da misericord Que verdade Sabe o que faremos? Salvaremos E continuaremos Feio pra caramba do barulho Joga a bombinha Joga a bombinha Joga Muitas plantas aqui Esses bichinhos feios Esses bichinhos feios Mais um arquivo Tem que dar muito dano Não tem nada Aqui não tem nada Teclado falha A gente já desceu Ainda não é hora de vir pra cá Ainda não é hora de vir pra cá Desce Ainda não é hora de vir pra cá O que temos aqui? Opa! Vamos abrir aqui a porta Hummm Deu ruim hein? Subchefe Tipo uma Uma bruxona Porra! Tem que usar Tem que usar a chave aí Parece Ó Vamos lá Enfim just Para cá não tem nada, não consigo escapar, salvar e já vamos em diante. Espera um pouquinho, isso aqui tem cara de passagem secreta, estava enganado, ah, quase. Vamos salvar aqui embaixo, vou tentar abrir uma dessas portas, funcionou, que bom! Passamos dos espetos, trancada, temos que ir por baixo. As flores de cristal, elas dão uma ajudinha, a gente conseguiu mais um incenso e só incenso escaldante. Deu tudo certo, salvou a próxima porta. Está bem. Coisa vai bem. A estátua da mulher, qual que é a combinação? Era 1909? Será que era isso? Exatamente isso. Caiu, salvou. Uma guarda normal. Não está bem. Coisa meio esquisita. A guarda normal. Não pode abusar da soja que a gente passa dessa área aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Bastante confuso, hein? Mais uma chave. Muitas chaves essa área, hein? Um pouquinho complicado. O que faz... O que faz dos metroidvans uma coisa excelente é essa sensação de ficar perdido, né? A gente chegou aqui no ponto. Lá debaixo. Serviu só para XP, né? Vamos guardar aqui. A gente está dando já um dano razoável nela. Salvou. Tinha uma parte aqui onde a gente não conseguia alcançar, não é? Não, eu sonhei. É outro ponto. Vamos subir tudo até lá em cima, ó. A gente está tentando explorar o máximo que dá. Para valorizar a nossa gameplay, claro. O que temos aqui? Mais um incenso. Mais XP e flores. Isso dói. Coitada. Os bichos tudo... Tudo no limite. Mais uma moeda. Mais uma porta. Mais outra moeda. Mais outra moeda. Interessante, hein? Abrimos todas as partes por aqui. Agora só falta subir. Eu não sei quanto tempo estamos jogando. Gameplay longa. Então, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos tentar subir lá agora Ele estava trancado Trancado ainda, que porcaria E porcaria E por fim a gente vai subir Já que a cesta está vedada A gente encontra nossa amiguinha, raposinha Parece um esquilo, não sei Rabo esquisito Vamos ler Estou feliz em ver vocês duas sem salvas Nós também, este lugar está repleto de perigos Continuo tentando me localizar por aqui Afinal acabei ouvindo uma conversa interessante As escondidas Alguns daqueles ladrões falaram sobre a catedral Como se estivéssemos muito próximos a ela Para ser mais exato Parece que estamos embaixo dela Ah, entendi Infelizmente, tampouco vimos muita coisa no nosso caminho até aqui Mas sobre o que você acabou de dizer em relação a esse calabouço Que se encontra lá embaixo da catedral Nós devemos procurar um acesso à superfície Muito bem A gente vai para a catedral E os ladrões já estão por perto Então, já sabe, né É bom para subir XP, né Não tem nada para cá Vamos ver que sem saída Olha só, a gente conseguiu escalar, mas não tem a chave Aqui já deve ser o chefe Muito bem Exatamente Pelo menos a bruxa do jardim teve seu fim Sim, por um momento é uns muito mais hábeis do que as suas Aquelas duas freiras, elas foram úteis É claro que elas foram, né, Olivia Você é um zero esquerda Agora aquelas religiosas fanáticas estão soltas por aí E só Deus sabe o que as malditas bruxas estão aprontando neste lugar Não para de tremer É O bicho está pegando Ah, e por falar no diabo? Vocês duas, como vocês? Calha a droga da sua boca, seu imbecil inútil Matou um cara totalmente Cuidado, irmã Semília Fique longe Fique longe, não queremos nada com você, sua assassina Que graça, suas mãos estão tão sujas quanto a mim Tudo bem Papo furado Vamos para cima dela A gente não vai pelo... Você me entendi, irmã? É, estou vendo Você está super entendiada mesmo Isso é melhor que você pode fazer? Você está apanhando igual uma doida Não tem graça Não tem graça lutar com você Nem morreu Chave do ladrão tido Eu acho que a gente deveria ter tentado derrotá-la sem tomar dano Foi bem mais simples do que eu imaginei O pecado tem seu preço Para alguns é uma farda muito grande Quanto mais eu tenho que matar para pagar o... Eita O pecado tem seu... Minha nossa Quanto mais eu tenho que pagar para pagar o meu preço Nossa Eu acho que era isso que estava escrito Chave do ladrão Abrimos essa porta Para terminar de explorar a área Que eu tenho certeza que depois Acabou Uts Caímos Está cheio de lesmas aqui embaixo E essas que arzei para não encosta Não tem nada aqui Olha só Só passando Vamos tomar um suquinho Temos aqui Porta trancada Tudo trancado Que bom Progresso foi registrado Será que abriu? Abriu aqui Tudo bem Está batendo forte Está batendo forte Ele tem uma florzinha Aqui é uma florzinha Daquelas aqui da XP Certo Certo Lembra dessa parte? Olha lá Olha lá Apareceu uma Coitada da Abelinha Ou era uma aranha Bom A gente escapou da cadeia Dar uma olhada no mapa Bom A chave do ladrão Ela ia até aqui E ia abrir essa parte E a gente voltaria para esta peninha Que está bem no meio da tela Mas a gente optou para vir aqui pela direita Agora a gente vai ter que encontrar A saída deste labirinto Mas Somente no próximo episódio da série Ah finalmente Encontramos aqui o lugar Agora sim A gente vai parando por aqui Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe nossos vídeos A gente joga o Metroidvanias Em jogos indie De recomendações Deixe um comentário aí Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo A propósito Um salve aí Para o FF France Isso mesmo Um salve aí Para o FF France Deixe uma mensagem Muito legal para a gente Na aba da comunidade Deixe uns parabéns Para o Leo Que acompanha a gente aí Tem quase um ano Parabéns Leo Tudo de bom para você Fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade